e fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou o tec mob e pessoal no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a como descobrir se você foi bloqueado ou não aqui no whatsapp que pessoal então é existem aqui alguns algumas características que você é possibilita você a descobrir se você foi bloqueado ou não aqui no whatsapp ok então antes de eu passar essas dicas pra vocês eu quero pedir pra você se você não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e deixe o seu like aqui abaixo pra estar ajudando a gente ok eu vou estar usando esse perfil aqui pessoal é do whatsapp que como teste ok como vocês podem ver aqui ó a primeira característica pessoal que você pode ver é se a foto de perfil da pessoa mostrava pra você e agora a foto de perfil sumiu ok então é possa ser que a pessoa também esteja é removido a foto de perfil então o que você vai fazer você vai pegar um outro telefone vai colocar o número do whatsapp dessa pessoa e você vai lá adicionando no whatsapp vai verificar se tem a foto de perfil se não da pessoa tiver a foto de perfil e no seu não é um grande com certeza você foi bloqueado que pessoal tá então esse daí a primeira a primeira característica ea mais eficiente também tá pra você descobrir se você foi bloqueado outra forma pra você descobrir se você foi bloqueado é você vir aqui ó e mandar uma mensagem aqui ó e essa mensagem nunca cair os dois pontinhos ok eu estou bloqueado aqui como vocês podem ver é esse aqui um outro whatsapp eu me bloqueei aqui pra mostrar o teste o teste pra vocês e podem ver só que eu mandei aqui ó esse oi aqui em cima e caiu tudo certinho tá até visualizado só que esse outro aqui ele não caiu lá então essa daí a segunda característica que você foi bloqueado tá outro outra forma é você é quando você for visualizar os status da pessoa e esses status não tiver mostrando pra você ok se você viu os status dela e diariamente agora você não tá vendo mais é outra forma é a terceira forma de você também está descobrindo se você foi bloqueado ou não ok pessoal então é isso é três características é pra você saber se você foi bloqueado aqui no whatsapp ou não tá é eu quero pedir pra você se eu ajudei você de alguma forma para que você deixe o seu like inscreva-se no canal e ative as notificações e aí e aí e aí Vamos lá.